Caralho, olha o caminho do Marcos Bion, ele realmente conseguiu chegar lá onde ele queria, que era na Globo, né? Mas aí olha essa transformação, que pira, mané. Não, a história dele é... Foda, né? E caralho, o maluco começou como um grande arrombado mesmo, entendeu? Subversivo. Antes, né? Era o judeu, o santo e o júlio. Quebrava as paradas, né? Quebrava o natural ali, né? Isso. Tinha uma privada, não tinha uma privada. Era um problema que só era possível na MTV mesmo. É, isso é verdade. E a MTV mesmo os caras não assistiam, por isso que aí rolava. Tipo, tá, faz aí, ninguém tá vendo direito. E aí foi, tipo, nenhuma ordem, né? Foi o foda-se. É, caralho, mano, é o melhor mesmo. Eu gostava muito. Eu assistia um que era tipo um podcast, mano. Que eram os VJs sentados numa sala toda segunda-feira conversando. É, eles ficavam conversando lá. Era isso mesmo, lembro. Era, cara, dura bem pouquinho, assim, mas eu lembro, cara. Eu assistia muito. E na minha casa pegava horrível. É, lá em casa eu tinha que mudar a TV de lugar e ficava uma merda. A gente ficava meio pendurada, assim, num negócio de rede, assim, que a gente... Em Belém pegava, mas em Belém não era a TV fechada, né? Era a TV aberta. Era a TV aberta. Ah, era? É, era. Só que o sinal era o HF. Ah, sim, não. Lá no Rio também era o HF. Só que era o rolê pra ver o HF. É. Mó merda. E eu achava muito maneiro, sabe o quê? Eu achava, nossa, que... Nossa, que punk, que sei lá. Que era de rir que a TV vai ler um livro. E eu ficava assim, nossa, velho, olha o que a TV tava lendo. Nunca leu um livro, né? Nunca, nunca desligava a TV. Ficava só assim, cadê o... Eu ficava vendo a TV com aquela placa, assim, ó. É, vou ficar vendo a TV mesmo assim, não vou ler livro porra nenhuma. Vou ler só essa mensagem aí que eles estão escrevendo aí. E só vou ler porque tá ali, irmão. Isso, não, cara. Aí eu fui tentar ler livro, quando a MTV falou, tu é duro. Eu sempre espero o filme. Eles nunca leram pra eles falar uma merda dessa. Eu sempre espero o filme. Letra pra caralho. Os caras perdem a linha em livro, filho. Mó testão. Caraca. Os caras botam uma capa mó bonita, colorida. E dá vontade, né? E tu abre letra. E aí, caralho? Não tem uma cor, um azul. Não tem uma figura. Porra, mano. Não tem um gráfico. Eu gosto quando começa assim... E as letras tudo iguais, né? Podia ter umas fontes diferentes. E disse ela, mano, grandão. Ai, só um pouquinho assim. Essa página aqui vai ser tranquila. E a próxima já é longa. Caraca, eu adoro áudio livro. Perfeito. Tu gosta? Duas vezes. Duas vezes. Tu ouviu o Cid Moreira na Renda Bíblia? Eu ouvi, cara. Era em CD, né? CD. Era tipo um livrão de CD. Era no YouTube só. Tu ouvi só? No YouTube eu ouvi. Eu não ouvi tudo, porque é muito longo, né? Porra, já é longo. Mas aí tu bota em dois gistos. Hã? Ele lê o contrário. Lê o contrário, minha anjos. Jesus, não faça-se a luz. Ou ele fala muito lento mesmo, é foda. No caso dele, tem que botar em 5x, né? Mas ainda não chegou, né? O máximo é 2x? No YouTube é. No Spotify não é mais. 2 é difícil eu usar. Quando é muito lento, assim, pra mim é 1.75 o máximo que eu consigo. Senão depois fica... Eu vou me perder. Não, dá pra treinar. Mas o Murilo, ele escuta 2.2x. Eu queria teclasar aplicativo de cego, já viu? Cego é assim. Porque ele não tá lendo, né? Então eles têm os aplicativos que lê tudo na tela pra eles. O Jefinho? O do Jefinho é assim. Então o Jefinho tá sempre de fone. Tu manda uma mensagem, né? Aí ele vai... Mano, fala muito rápido. Dois vezes é lento pra ele, entendeu? É... É assim mesmo. Aí ele tá assim, tá entendendo tudinho. Tu tá ouvindo, tu não entende nada, mano. Tu não entende porra nenhuma. Porra, é louco? Porque assim, o corpo humano é foda. Porque vamos lá, perdeu a visão, mas ele... Os outros sentidos, eles ficam muito mais pica. Super audição, né? O cara vira um... Seguia, né? Cheiro, tudo. Seguia muito... Sinistro, cara. E porra, é... Pra ele deve ser tranquilão ver essa porra em 2x. Agora, de vez em quando, cara, tem umas músicas que eu gosto de mudar... A velocidade? Prova um pouquinho mais rápido. Fica meio radical, né? Quer ver? Quer ver uma? É legal, a música é legal. The Evil That Man Do, do Iron Maiden. Eu gosto de aumentá-la um pouquinho. Um pouquinho que é um pouquinho? 1.1, 1.2? É, o próximo estágio. Deve ser 1.25. 1.25 é o que funciona com música. É, com música. 1.25 fica legal mesmo. Pua, mano. Depois o cara do Iron Maiden deve te odiar, né? É, sem querer. Toda a produção, toda a produção da época, os caras lá ficam perfeitos. Mas é porque eu... Faltava um pouquinho de velocidade. Não, mas é porque no show, no que eles gravaram do Rock in Rio, é mais rápido. E é mais legal. Ah, não, vou ouvir a original um pouquinho mais rápido. Eu, porra... Isso é verdade. Depois que escuta uma versão mais rápidamente... Tipo, eu lembro de Champanha Galbenta, Choggy Brown. É. No disco, era mais lento. Ao vivo, era uma pegada muito legal, velho. Aí eu sempre queria ouvir o ao vivo. Agora você pode ouvir a original... E acelerar. E acelerar, pronto. É, verdade. Verdade.